Nesse momento, eu conheci a Luciela e, cara, do nada, mano, não era nenhum tipo da mina que eu gostava de sair, tá ligado? Eu era, faz ideia, né, mano? Mas Deus é foda, cara. Eu saia com outras minas, com outro estilo, com outro perfil, enfim, e aí é isso. E mais uma vez, cara, num dos cultos em casa, Deus colocou no meu caminho e eu lembro o pastor falando também que Deus ia colocar uma mulher assim, assim, assado. E que quando eu conhecesse, eu ia sentir isso. Aí ele falou, meio que descreveu, assim, mais ou menos como é que era. E antes da Luciela, eu conheci uma pessoa e também me apaixonei, achei que era. Aí eu falei, puta, é essa, caralho, pastor? Caralho, pastor? Achei o bebê, pastor. Aí o pastor, calma, papai, né? Eu acho que nessa aí não. Tô zoando, tô zoando. O pastor, calma, caralho, né? Essa aí não, mano? Calma, mentira. O pastor não falou nada. O pastor tornou um beijo, o pastor tornou ele só falava assim, tá bom, filho, vamos orar. E aí, enfim, passei um período com ela e tal, aí não era e tal, aí logo depois eu falei, mano, vida louca, eu sou vida louca, não dá, mano. Achei que era, não era, tio, tava serião, primeira vez que eu fico serião, assim, a Vera mesmo, responsa e só perrengue. Eu falei, não, não é essa aí não, tio. Aí morreu, eu falei, não quero mais, eu vou voar, vou voar, continuar voando, tava da hora voando, eu vou continuar voando. Aí do nada, mano. Porra, conheci a Luciela e separou num relacionamento que ela tinha já de muitos anos. Aí um casal de amigos... De direito. Aí um casal de amigos, o Gabriel, que é um ex-jogador chamado Gabriel Gubela, com a Fabiana Alvarez, são meus amigos de muito tempo, a Fabiana é muito amiga da Luciela. E, pô, numa resenha eu falei, mano, preciso achar alguém, mano, não dá mais não, caralho, ficar nessa vida aí não, preciso achar alguém, preciso trocar ideia, preciso ter filho, casar, caralho, porra, tá foda. Ela virou pra mim e falou assim, mano, tem uma mina que tá vivendo mesmo no momento que você, viu, mano, eu vou agilizar um encontro aí, pá. Falei, é mesmo, é quem que é, é a Luciela e de Camargo. Falei, caralho, irmã do Zezé e do Luciano? É, falei, caralho, puta currículo da porra. Falei, cara, é essa? Falei, puta currículo do caralho, Fabiana, é ela mesmo, é, tá no Rio, caralho, tá na mesma fase, pá, não sei o que. Falei, tá, demorou, eu não vou entrar muito em detalhes. Porque, na verdade, eu vi a Luciela uma vez, a primeira vez que eu vi a Luciela, uma das primeiras vezes, foi em Campos do Jordão, numa feijoada caras, na época que tinha feijoada caras. E aí eu vi, ela namorava na época, e eu, porra, é uma, porra, é uma pretinha da hora, tá ligado? Falei, mano, que pretinha da hora, né, mano? Fiquei na minha, tava a carreira solo, falei, mano. Aí ela falou, não, mano, nem vai, sério, a namora é sério. O cara falou, mano, só prazer, Benilson, Luciela, Luciela e Denilson, o resto eles não desenrolamam. Mas tá louco, morreu o assunto, aí morreu o assunto aí. Aí depois vendo só por internet, não sei o que, eu lembro de uns, puta, como é o nome do site, caralho? Luciela fez um ensaio sensual num site, paparazzo. Luciela fez um ensaio num site paparazzo, e eu tava na Espanha, não sei onde eu tava na época, acho que eu tava na Espanha. E aí eu, porra, salvei as fotos todas dela, mano. Salvei todas as fotos dela. Salvei tudo, tinha a tela ali, como é que fala, a gente fala? Paparazzo de parede. É que você deixa ali, quando você liga o computador já, papelazzo de parede, era foto dela, o caralho, eu tava, mano. Falei, é essa, eu tava focado. Aí descobri que era irmã do Zezé de Camargo e Luciela, e eu falei, mano, puta currículo, é ela. É ela, vou pegar, vou meter o pé, peguei a irmã do Zezé do Luciano, peguei a irmã do Zezé do Luciano, ia ficar grande, tá ligado? Entra no mundo aí, o global ali, artista, o caralho, ia ficar grande. Aí, mano, conheci a Luciele, aí, porra, no primeiro dia a resenha morta, no segundo dia a resenha morta, ela, meu, nem aí, falei, caralho, esse nem aí dela aí pra mim, tá, mano, tá mexendo comigo, tá ligado? Porque eu era um cara, eu sempre fui um cara boa pinta, né, mano, eu sempre conversei bem pra caralho, eu era um pretinho da hora, né, mano, sou um pretinho da hora, né, e eu conversava bem, né, mano. Aí, a fama ajudava, caralho, porque a fama quebra o primeiro passo, tá ligado? Isso é fato. A fama, ela quebra o primeiro passo, a fama quebra e a cachaça, as duas coisas. Você bebe, vai na cachaça, você fica corajoso pra caralho. E o famoso, você tá ali, uma hora aparece um barato. Aí, falei, uma hora ela vai dar uma brecha, não dava brecha porra nenhuma, porque ela também era famosa, né, mano, eu tinha esquecido desse bagulho. Ela também era, então, aí ficou os dois ali no zero a zero. Aí, resenha pra lá, resenha pra cá, e pô, foi desenrolando. Aí, pô, troca telefone aqui, Nextel, na época. Caraca, Nextel, né, mano, Nextel, pá, troca com Nextel, troca com, pá, não sei o que, MSN, mensagem. Aí, eu concentrava no MSN, aí, no dia seguinte, era, pô, bom dia, aí começamos, mano. E ela morava no Rio. Aí, numa das vindas dela pra São Paulo, a gente acabou ficando, e aí, pô, começou, mano. Aí, ela ficou, acho que uns sete, seis, sete meses pra mais, mano. Ela não queria me assumir, fio. Falei, mano, por que essa menina não quer me assumir? Matu era o cara que queria assumir? Eu, tipo, você é louco, mano. Ela queria jogar na rede, e logo, falei, mano, joga, divulga, que nós tá junto, cara, que da hora, mano. Falei, mano, os irmãos do Zezé, caralho, Luciano. Porra, divulga essa porra, velho. E ela, não, mano, tipo, ela não queria, ela não queria me assumir. Por quê? Jogador de futebol, aquela resenha que todo mundo já sabe, né, mulherengo pra caralho. Não tá mentindo, era pra caralho. Mas, mano, eu tava num momento, e ela não queria assumir, mano. Ela não queria assumir, tava aí. Tava querendo largar a carreira solo e começar a brincar dupla. Aí, eu comecei realmente, a gente começou realmente a pegar, ficar um negócio sério. Aí, quando a imprensa ficou sabendo, foi porque eu levei ela no casamento do Cair Ribeiro. No casamento do Cair Ribeiro, eu falei pra ela, falei, ó, o Cair Ribeiro, parceiro, irmão meu, que eu joguei com o Cair Ribeiro desde, enfim, dos 16 anos lá no São Paulo. Então, a gente tem amizade de muitos anos. Aí, falou, o Cair Ribeiro vai casar, pô, convidou, e falei, ó, a chance é muito grande de ter imprensa lá. Muito. Porque ele é conhecido, então a chance é muito grande de ter imprensa lá. Tá dentro? Quer ir? Tá, vou. Pô, então, beleza. Então, fi, uma beca, no estilo que o pai vai, o pai vai grande, vai alta também. Ó, tá bom, pô, pretinha da hora. Aí, chegamos no casamento, pô, foto pra caralho. Aí, começou o burburuzinho, né, manganismo com o Luciano, denso com o Luciano, denso com o Luciano. Aí, meio que a gente se assumiu ali, assim, ela mais do que eu, né. E aí, engraçado, cara. Eu tenho uma história muito engraçada com ela. Eu não terminei de contar a história do Muricy, né? Não, mas vou depois. Mas foda-se. É, já perdi a resenha. Aí, a imprensa começou a descobrir, o caralho, tal, 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 tal. E eu lembro quando eu falo do MSN? Às vezes eu tava na concentração e eu botava online, porque era online, ausente e ocupado. E ocupado, né? Tinha um é? Aí, eu botava online, tá ligado? Aí, brrr, vinha, mano, os corpos, bagulho. Brrr, resenha, eu tava na concentração e pão, não sei o quê. Aí, eu comecei a namorar com ela, caralho, passou uns meses, um ano, caralho, tal, tal. Aí, um dia, uma resenha com ela, eu falei assim, ó. Senta aí, tipo, eu vou ligar meu computador pra você ver. O MSN, que eu falava com você lá, que você fica falando aí, que eu falava que você não é MSN, não sei o quê. Eu vou ligar aqui, eu vou botar online aqui, você vai ver. Como é que o teu namorado era assim? Era foda, caralho, você vai ver. Aí, ligou o computador aqui, tipo, eu ia do lado. Ela é muito pica. Aí, eu botei aqui, liguei e põe, aí botei lá online. Tava, tipo, ausente, tá ligado? Eu põe online. Ficava lá, tio. Dois minutos, três minutos, cinco minutos, dez minutos, quinze minutos. Mano, o bagulho parou do nada, não cantava. Aí, eu falei, mano, só pode ser Deus, né, mano? Porque o bagulho... Ligou o pastor. Irmão, eu botava online e o bagulho cantava. Cantava. Tá ligado? Aí, ela... E aí, mozão? Eu falei, não sei, mano, o que tá acontecendo. Pô, ninguém fala comigo. Tá ligado? E aí, mano, eu falei, mano, é isso, cara. Tipo, eu já tô entrando numa outra fase. Numa outra fase. Aí, a gente se engatou, cara. Já estamos já quase quatorze já nessa batida. Dois filhos lindos, né? Todos puxaram a mim. Davi, a Maria do Ar. São lindos, assim. São maravilhosos. E, cara do céu, é a melhor coisa... Se eu soubesse que era tão bom, assim, ser pai, tá casado e tal. Ser pai é foda. Porque o nego fala, casamento é pica, casamento é foda. Porra, o meu é da hora. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri